O meu nome é Cidália e estou preocupada com o coronavírus. O vírus está a espalhar-se muito rapidamente. O vírus está a matar pessoas. Eu sei que estes são tempos difíceis para todos, mas peço-vos com todo o meu coração, fiquem em casa, mantenham a distância, lavem as mãos. Juntos vamos lutar contra este vírus e salvaremos muitas vidas. Por favor, fiquem em casa e cuidem-se. Música Música Música